Olá, minha saudação para você que nos acompanha aqui no Facebook Notícias do Acre. Começamos mais um informativo com os principais destaques do site Notícias do Acre, agencia.ac.gov.br. Hoje, segunda-feira, 12 de setembro, e nós começamos falando sobre queimadas rurais. Em decorrência da forte seca que afeta o Estado, o governo do Estado iniciou na semana passada uma nova campanha. Sou agente do clima e da floresta, evite queimadas. A iniciativa é prevista dentro do Plano Estadual de Prevenção, Combate e Controle do Desmatamento e Queimadas 2016 e tem como público-alvo os beneficiários do programa Isacarbono, que está dentro do Sistema de Incentivo aos Serviços Ambientais, o CISA. 6 mil homens e mulheres são incentivados pelo programa. A campanha será disseminada até o dia 7 de novembro, dois meses de campanha, e é encabeçada pelo Instituto de Mudanças Climáticas, Instituto de Meio Ambiente, Secretaria de Meio Ambiente, de Política para as Mulheres e o Batalhão de Policiamento Ambiental. Como que vai se dar essa campanha? Como que a comunidade vai receber essa campanha? Você confere no site Notícias do Acre. E atenção, internautas do Juruá. Secretaria de Ciência e Tecnologia abre inscrições para Startup Juruá. Quem nos traz essas informações é a Márcia Moreira. Bom dia, Maria. Olá, internautas. Então, Startup Juruá será realizado neste final de semana, de 16 a 18 de setembro, a partir das 19h, na Sedup de Cruzeiro do Sul. Vale destacar que esse é o primeiro startup ali daquela região. Empreendedores, desenvolvedores, designers, administradores de empresa, entusiastas da área de inovação, se reunirão em 54 horas de evento. As inscrições já estão abertas até sexta-feira e pode ser encontrado o link da inscrição na página da Agência Notícias do Acre ou do Facebook da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Maria. Muito obrigada, Márcia. E olha, gente, um dos grandes destaques aqui do Estado é o nosso artesanato, que tem chamado a atenção aí nas nossas feiras estaduais e nacionais. E o governo promove uma clínica de design para artesãos acrianos. Quem nos traz as informações é o Samuel Braia. Samuel. Olá, Maria. Olá a todos. Olha, a Secretaria de Pequenos Negócios e o Gabinete da Primeira Dama, Márcia Cândida, realizam em Rio Branco e em Cruzeiro do Sul as clínicas de design para artesãos. Serão atividades específicas para os artesãos do Estado para promover uma melhora nos produtos e uma diversificação do nosso catálogo. Então, se você está em Rio Branco, hoje, às 18 horas, a palestra será na Biblioteca Pública. E se você está em Cruzeiro do Sul, também será hoje, às 18 horas, no Sebrae. Muito obrigada, Samuel. E olha, muito obrigada pela tua companhia. Durante o dia, você já sabe que se mantém muito bem informado acessando agencia.ac.gov.br. Gostou? Então já sabe. Curte, comenta, compartilha. Deixa tua sugestão aqui na nossa página do Facebook. Aqui no Facebook você também acompanha todas as reportagens. Amanhã, nesse mesmo horário, nós estamos de volta com muito mais informação para você. Tchau, tchau.